Música Música Cura é encontrar o amor incondicional É encontrar a unidade É entrar em contato com a fonte E assumir a responsabilidade por sua vida Nossa, olha que lindo, hein? Esse é Reiki Eu estou aqui hoje com a Sônia Comezo Que era fera em tecnologia e na área financeira E de repente ela foi seduzida por toda essa medicina chinesa E pelo Reiki, né? É verdade Eu era uma pessoa extremamente estressada Trabalhava muito Tive Ler E fui me cuidar com a massagem Comecei a fazer o curso de massagem Fui fazer acupuntura E quando eu conheci o Reiki, não parei mais Nossa, que bom Ela vai contar várias histórias aqui pra gente E além disso, ela vai contar como é que o Reiki funciona E o que é Reiki, né? E tem também aqui comigo o Albino Infantosi Que esse assim é um orconcur da música, né? Da bateria E o caixote, né? Caxote já Sempre, sempre Não, é considerar o baterista Acho que é o que você mais gravou no Brasil É o baterista que mais gravou Você e o Dirceu, né? Bom, eu tenho essa informação Me qualificam assim Mas eu que sou muito feliz Assim, eu aproveito muito Assim, o interior das pessoas Não que tecnicamente eu seja uma pessoa assim Um fenômeno Não, muito pelo contrário Hoje em dia me considero uma tartaruga Perto da lebre da moçada Mas eu tenho assim, muita alegria Na experiência de estúdio Tocou com todo mundo Já que você pode imaginar Olha, se vocês pegam ficha técnica de CD Vocês vão encontrar Albino Infantosi Guardem esse nome Porque Albino Infantosi é em tudo Rock'n'roll Country Sertanejo Samba Qualquer artista É mais fácil você perguntar Com quem o Albino não tocou Do que com quem ele tocou Quem ele tocou Até Raul Seixas está na lista dele Raul Seixas Roberto Carlos Roberto Carlos Raul Seixas Zezé de Camargo Nossa, toda a Virginie Agora que eu estava lembrando Eu estava perguntando para ele Se ele tinha Qual a experiência dele em TV Ele falou que foi até no Velho Guerreiro Então é que ele fez o último programa Programa do Chacrinha Do Chacrinha Com a Virginie Com a Virginie E o Fruto Proibido Olha só que bacana Muito legal, muito legal Muito legal Era uma fase onde assim Era mais assim Intenso O clima Era muito bacana Porque era verdadeiro Tinha mais autenticidade nas coisas Então eu tive o privilégio De participar dessa circunstância Muito legal E além de músico Ele também é esotérico Por isso que eu trouxe ele aqui Com certeza Só um vira-lata nesse assunto Sônia Vamos explicar para essa moçada Que eu tenho pessoas assim Que sempre assistem nosso programa Mandam sempre recadinho aqui para a gente Vocês podem fazer perguntas para a Sônia Para o Albino também Vocês sabem como funciona O esquema da casa já Então assim A Sônia vai contar um pouquinho Sobre o Reiki Eu tive a grande sorte De fazer a aula dela O curso dela Me iniciar Assim foi fantástico Eu digo que É um divisor de águas também Que nem o seu sobrinho É Ivana antes do Reiki E depois do Reiki E Sônia O que significa a palavra Reiki? Reiki A palavra Reiki Vem do japonês Rei é Vem de Energia cósmica Energia vital Energia divina E o Ki Ou Ti Como as pessoas conhecem também É a energia Do corpo físico Como essa energia Se manifesta no corpo físico Então nós ouvimos muito falar Em Yin, Yang Em energia Do Prana Essa energia Ela vem A energia Rei Ela vem E interfere no nosso Ki No nosso Ti Ele acaba Equilibrando a energia Ti Olha só É uma energia fantástica Omar, você tem aquelas imagens Do Põe desde o número 1 Isso é o Reiki Está vendo o Rei O primeiro símbolo em cima É Rei E o segundo embaixo É o Ti O Ki Como a gente está usando o Reiki Agora tem a foto Do grande mestre Conta um pouco a história dele Você conta essa história Para a gente Achei fantástico Esse é o Mikau Esse é o Mikau Sui Ele nasceu em 1865 No Japão E ele começou a pesquisar Como Buda Como Cristo Como eles curavam com as mãos Então ele fez um estudo Assim de muitos anos Fez muita pesquisa Encontrou manuscritos Acabou aprendendo sânscrito Olha Né Várias línguas mortas Para poder identificar E conhecer um pouquinho mais De todos esses símbolos sagrados Que ele conheceu E aí tem O mar tem Passa para as próximas Que ele ficou 21 dias Não foi isso? Ele ficou 21 dias em jejum No Monte Kurama Ou Coriama E desses 21 dias Ele se sentiu No 21º dia Esse é o Monte Coriama A entrada dele Hoje é um lugar para visitação Vocês vão ver que tem Tem vários Acho que tem três Tinha três fotos aí Desse monte Né E é um altar E ele ficou 21 dias em jejum Nesse monte E depois No 21º dia Ele se sentiu Como se estivesse flutuando E viu todos aqueles Vários símbolos Que ele havia estudado Ele viu como se fossem Bolhas de sabão E se sentiu Muito, muito energizado Ai que legal Depois de 21 dias de jejum Ele falou Nossa, eu estou muito bem Aí você falou Que ele desceu Ele bateu o pé Não foi? Numa rocha E inchou Enfim E ele aplicou o reiki Ele aplicou o reiki E imediatamente O dedão parou de doer E de sangrar Nossa Então ali ele falou assim Olha, a constatação E funciona mesmo E depois disso Ele também Como todo reikiano Toda pessoa que conhece o reiki Se apaixona por essa técnica Ele não parou mais Ele começou A iniciar várias pessoas Começou a aplicar o reiki Em várias pessoas As pessoas ficavam maravilhadas Com o resultado Resolveu trabalhar com os mendigos No Japão E queria tirar esses mendigos Da mendicância Ficou um tempo com eles E peregrinou pelo Japão Trabalhando com os mendigos Só que um tempo depois Ele descobriu Que alguns mendigos Voltaram à mendicância E aí ele resolveu Eles falaram Que era muito mais simples Você tinha fome Pedido 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 Então quando você aprende Quando você conhece essa técnica E você começa a usar Quanto mais você aplica o reiki Quanto mais você se aplica Mais amor você vai sentindo Mais forte Mais sutil a sua energia fica E para essas pessoas Era muito simples Eu recebo e pronto Elas não se doavam Não tinha esse amor Brotando de dentro Claro Se punhou no papel só de receber Não se tocou Então ele resolveu mudar a forma De ensinar o reiki E resolveu passar E iniciar as pessoas Então isso foi a forma Como mais ou menos O formato como o reiki está hoje Ah, olha isso E tem E essas pessoas Porque eu vi duas fotos Que são de um senhor E de uma senhora Quem são eles? Esse é Shujiro Hayashi Sim Ele foi um dos mestres Que Mikauo Su iniciou Como reikiano E ele no Japão Ele tinha uma clínica no Japão E um dia Ele iniciou Ele começou a tratar Da Takata Da Hawaio Takata Que é a próxima Essa senhora Ela era havaiana Ah, é? E teve um problema de saúde Muito sério E foi ao Japão se tratar E com o reiki Ela melhorou muito E acabou se curando Com a ajuda do reiki E ela passou a curar outras pessoas Porque tem aí umas fotos Onde ela aplica O reiki Para os americanos Sim Porque você Pegou uma pergunta Que eu entendi Então se você aplica o reiki Você está energizando Inclusive você Exatamente Porque a gente está falando O reiki é canalização de energia Quando você aprende Quando você recebe Essa sintonização do reiki Quando você aplica em alguém Você está recebendo também Você recebe e passa Você não perde energia Você ganha E quem está recebendo Ganha também Você recebe do cosmos Você passa para a pessoa Exatamente É isso que é o fantástico Isso é legal É maravilhoso Porque você pode até estar cansado Você aplica um reiki Você sai super bem Super energizado Isso eu não entendi Eu ia no acupunturista E a menina que faz lá Ela aplica o reiki Falei Nossa, mas eu saio tão Com gás Eu saio Não é cansado Eu saio Zen 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 é a palavra Zen Você sai relaxado Mas sai energizado Exatamente Daí, ah não Mas é que eu aplico o reiki Falei Ah Então é isso Segredo Segredo do terapia Você sai relaxado Mas não sai cansado Exatamente Mas também existe uma gasolina Para você se manter assim Quais são os preceitos do reiki Porque tem aí em japonês Omar, tem aquela fotinha Onde tem todos os dizeres em japonês Isso Sim Agora você poderia traduzir Isso aí para a moçada Sim Esses são os princípios do reiki Passados por Mikau Sui Depois da história dos mendigos Dessa experiência Ele resolveu passar esses cinco princípios do reiki Para os alunos Que todos os alunos de reiki Que todos os reikianos Lessem e meditassem sobre esses preceitos diariamente O que diz ele? Vou traduzir assim na versão mais popular no Brasil Somente por hoje não irei me preocupar Somente por hoje não sentirei raiva Somente por hoje honrarei meus pais, mestres e anciãos Somente por hoje farei meu trabalho honradamente Somente por hoje darei bênçãos por todas as coisas Nossa Maravilhoso, não é? É lindo, mas é difícil Olha só a sacada Somente por hoje Quando você fala somente por hoje Fica tudo muito leve Se a gente fala Olha, a vida toda eu não posso me preocupar A vida toda eu não vou sentir raiva Aquilo parece que tem um peso maior Porque automaticamente você vai tentando Isso, vai ser difícil Então a hora que você fala somente por hoje Fica tudo muito mais fácil Muito mais leve E na verdade o que a gente tem de real, de verdadeiro É o hoje É o momento presente Não é? Sim Porque o futuro ainda é incerto, não aconteceu O passado já se foi Então tudo que a gente tem é esse momento presente E se a gente se lembrar disso E estar presente em todos os momentos Em todas as nossas ações Em todos os nossos relacionamentos Nós temos que ter uma vida muito mais rica Muito mais tranquila A gente não vai se pré-ocupar Sim Que é ocupar-se antes de algo que ainda não aconteceu Não vai sentir raiva Porque a raiva é um processo assim Quando você entende que você é responsável pela sua vida Que tudo que acontece na sua vida Você é que criou E que esses acontecimentos são experiências Que fazem você crescer Levem você a um crescimento A um amadurecimento maior Você muda todo o seu enfoque de vida E o reiki através desses princípios A gente começa a mudar a nossa forma de ver a vida Então a gente diz muito que é o reiki do É o caminho da transformação interior Por isso as pessoas se transformam quando fazem o reiki Elas acabam mudando Eu mudei muito, muito, muito desde que comecei Eu já senti na Ivana Já nesse primeiro ela fez o módulo 1 Eu fiz o módulo 1 Eu fiz a iniciação Já melhorou Já bastante Você sabe que o Eli Carneiro Que é nosso amigo aqui, internauta querido Que ele sempre escreve para a gente Ele está perguntando Que coisa mágica, né? Como é que isso funciona realmente, né? É, na verdade é o que a gente estava falando A gente faz uma sintonização do reiki Usando o mestre, né? Porque o reiki possui quatro módulos O módulo 1 Que é onde a pessoa pode se aplicar o reiki Aplicar o reiki em outra pessoa O módulo 2 Onde ela já pode passar Esse é fantástico Através de símbolos do reiki Ela consegue transcender espaço-tempo A gente pode mandar um reiki para um futuro Para um evento futuro Então eu já programo Que eu vou fazer uma cirurgia Então eu já programo o reiki para a equipe médica Para mim, para que eu esteja bem nesse momento Ela programou aqui Para esse programa dar certo também Para eu estar bem Porque foi o primeiro programa de televisão Que ela está fazendo E eu sempre tive muita dificuldade em falar em público Então a gente já se programa antes Para ficar mais tranquilo E as coisas fluem bem Posso programar um evento passado Que causou um trauma E a gente diminui as sequelas desse evento passado A gente consegue aliviar bem Ou até eliminar de vez E no reiki 3 a gente pode fazer para a multidão Isso é fantástico Tem um determinado lugar E acontece algum evento Em que as pessoas estão muito ansiosas Ou se descontroladas Você faz o reiki É impressionante As pessoas se acalmam na hora Ah, e outra coisa Câmera também Olha, câmera quando não funciona Computador quando dá pau Olha, tudo falando sério O Thomas quando não quer dormir É só colocar a mãozinha lá Sabe, se concentrar um pouco E é impressionante Só uma coisa, o mais impressionante A gente tem um filho de 4 anos Que o menino não para 1 segundo Você deixa, você largar Você acorda ele 7 horas da manhã Ele vai dormir 1 hora da manhã Meia-noite E não para A Ivana aplicou o reiki Dorme 10 horas da noite Dormindo igual anjinho É isso mesmo Acontece muito É impressionante Funciona 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 Nós comprovamos Antes de trazer a Sônia aqui Eu comprovei Então por isso É verdade, gente Olha É verdade Agora, você poderia mostrar Algumas dessas O que você acha melhor? A gente mostrar as fotos Da posição das mãos para o reiki Como é que ele funciona Ou você queria aplicar De repente no albino aqui Aceita receber o reiki Nossa, é muito honrado Que bom Isso é muito importante A gente aplica o reiki Para quem aceita A gente nunca vai pegar Olha, vou aplicar o reiki Se a pessoa não quiser A gente não tem essa autorização Então essa é outra característica Que é muito fantástica Dessa técnica A gente não obriga ninguém Ele é muito democrático Todas as pessoas podem receber Todas as pessoas podem ser iniciadas em reiki Não tem preconceito de sexo Nem de religião Então isso é muito bom Agora você vai experimentar E dizer para a gente o que você acha Tá, Alvina Então senta naquela cadeirinha Que o Fê já vai fazer Todas as mágicas aqui Das Das Cadeiras e das câmeras E aí a Sônia vai Vai aplicar Agora ela está fazendo A aplicação na testa Com uma das mãos na testa E outra na nuca Isso daí é uma aplicação emergencial Mais emergencial Quando a gente Eu lembro que eu estava Meio irritada ontem Eu falei, Sônia, como é que eu faço quando A gente se irrita e de repente precisa Sei lá, ficar melhor Para poder continuar emanando Toda essa energia Esse fluido cósmico pela gente Mesmo estando irritada E ela falou assim, olha Coloca uma mão na testa E outra na nuca E isso faz a própria auto-aplicação E isso aí já vai te ajudar A voltar ao teu centro E realmente funciona Muito bom Eu preciso ir assim Quando eu for no banco Eu vou ver minha conta Todo dia eu vou ter que fazer uma dessa Para chegar bem calmo Calminho Essa energia que ela está colocando agora É no chácara frontal Que depois, daqui a pouco Vocês vão ver Em JPEG aí O Omar vai mostrar para vocês Como é que são os chácaras E as cores deles Que a gente tem centros De energia pelo corpo todo Então, essa é a posição do primeiro É o Ajna Que todo mundo fala É isso? É o Ajna? Estou falando sério? Certo o nome? O Wesley está perguntando Se isso aí consiste na diminuição do estresse Cura e tranquilização Sim, Wesley É justamente Acho que é uma das melhores técnicas para isso Eu já experimentei várias E dentro de todas Assim, para mim O Reiki foi a que mais teve sucesso E o Cachote também experimentou em casa O meu filho experimentou em casa também Então É... Realmente a Sônia está com tudo Ela está fazendo Ela está fazendo Imposição de mãos atrás Na cabeça Porque é o seguinte O chácaro Ele somente não fica de frente Digamos assim Ele atravessa o corpo Existe uma foto aí Osmar Se você puder mostrá-la um pouquinho Agora Interceptando Você vê que a energia Atravessa Isso Por dentro E atravessa até Olha, está vendo? Então ela atravessa até Atrás da cabeça Então ela faz A aplicação pela frente E por trás também Se no caso A pessoa está deitada também Você faz ela virar E... Olha, está vendo? Aí estão todos os chácaras Então Agora a Sônia está aplicando No laríngeo Que é esse É o azul Cada chácara tem uma cor Então O do coração Ela está Está vendo? Ela está aplicando bem Nesse Azul No azul claro Que é o laríngeo E aí vai passando Por consequência Assim, você pode ver Que tem Tem vários Isso aí depois Ela vai explicar Um pouquinho melhor Essas Essas cobrinhas Que juntam Todos os chácaras Ela vai explicar Um pouquinho melhor Para vocês depois Mas é isso E assim E o tempo de aplicação Para que dê resultado Qual é, Sônia? Olha, depende muito Depende muito Do tempo que você tem Normalmente Assim, com o Reiki 1 Cinco minutos Vem cada posição Para um tratamento No Reiki 2 Esse tempo cai Para dois minutos e meio Três minutos Agora, às vezes A pessoa já tem Uma sensibilidade maior Nas mãos Ela vai perceber Que às vezes Alguns pontos Precisam de menos tempo Olha Então isso aí A gente já sente Sabe A mão Assim, vibrando Ou formigando Ou esquentando E a gente já percebe Que aquele ponto Já está energizado Aí a gente já vai E passa para o outro Pena que eu não trouxe Uma imagem Que eu tenho em casa Que é muito bacana Até o Ricardo Foi que cedeu essa imagem Ela é muito legal Porque assim Mostra como é O chácara é Ela é uma espécie De um Olhando assim De frente É uma hélice E ela tem um movimento Então ela faz De rotação Se esse movimento De rotação Não está bacana Aí a gente se desequilibra A gente já tem Um desequilíbrio Porque os chakras Eles são responsáveis Pela troca De energia Com Das energias Mais sutis Indo para o nosso chi Para a nossa Energia do corpo físico Então ele vai Esses chakras principais Que a gente usa Para aplicar o reiki Eles estão Intimamente relacionados Com glândulas Muito importantes Do nosso corpo E com o funcionamento De órgãos e vísceras Com emoções Então a gente Acaba atuando Também no físico Emocional No mental E como nós Não somos Seres assim Estanques Até no espiritual Existe toda essa ressonância E quando você afeta Um desses corpos Todos os outros Acabam se beneficiando dele Você trouxe um filme Omar, você conseguiu transformar Aquele filme Que fala da aura De como De como Ai É que ele está Está experimentando Está se sentindo bem Uma pergunta Quando você desequilibra Os chakras É o perigo que tem Como câncer Seria isso Então Também Ocasionam doenças Às vezes vem do nada Exatamente Você fuma Tudo bem Você vai ter um câncer Porque você fumou E tem gente Que tem câncer de pulmão E nunca Nunca chegou perto Seria um desequilíbrio Isso Seria mais ou menos isso Exatamente A gente fala Você falou de pulmão A gente fala muito Até na medicina tradicional chinesa O pulmão está relacionado Com a tristeza Com relacionamentos É aceitar as coisas boas da vida Então eu inspiro Eu recebo coisas boas Então Por isso que aqueles romancistas Da época romântica Do que eles morriam? A balda elé O mal do século Eu estou triste Exatamente Era uma tristeza sem fim Aquela tristeza Então se você está triste Vamos respirar Abrir o peito Não ficar Não fechar A caixa torácica A gente tem a tendência A se fechar E a ficar mais fechadinho Assim E se encurvar Então a tendência É abrir o peito E respirar profundamente E eu aceito As coisas boas da vida Uma doença Por exemplo Se ele tem uma doença energética É curável então Se for ocasionado Por desequilíbrio energético Se você equilibrar Ele poderia perder Seria isso Exatamente Você falou Até de uma doença Energética Eu conheci Eu dei aula Para uma moça Chilena Que ela veio para o Brasil E ela comentou Que o namorado dela É médico E ele sofreu um acidente E ia perder o braço Iam amputar o braço dele E ele falou Não Eu vou fazer o reiki E com o reiki Ele se curou Ela falou Que ele já estava tocando violão Fantástico Que maravilha Fantástico Se vocês quiserem voltar E aí Albino Como foi sua experiência agora O que você sentiu? Eu cheguei aqui acelerado Assim o meu batimento cardíaco Agora Nossa Agora voltei Estou mais sereno Tenho uma percepção Mais interiorizada Então quando eu estava recebendo a aplicação Primeiro eu senti Uma coisa tão gostosa Um amor Uma coisa fraternal Achei tão gostoso Me senti tão bem Senti acolhido por minha mãe Ai que gostoso Achei uma coisa muito gostosa Nossa isso é bom Isso dá uma satisfação muito grande Por isso Ivana Que eu não parei mais Entendi agora Eu também estou me viciando Estou me viciando em reiki A gente gosta E não para mais De trabalhar com reiki É fantástico Será que funcionava o reiki Empurrar os seijas? Não Ia funcionar Para equilibrar eles Será que equilibraria O maluco beleza? Eu acho que ele foi um ser Que teve uma missão De extrema lucidez Porque a gente pode observar isso No conteúdo poético das letras Que ele nos deixou E a qualidade artística Daquela época Se você comparar com hoje Você não tem mais assim Pessoas que despertam Assim, tamanha motivação Para ouvir canções assim Você vê que até hoje E era massivo, né? Era massivo, né? Ele tinha muitos fãs Até hoje, né? Até hoje Até hoje Ele atinge as novas gerações Esse homem deve ter um Regulus Do tamanho de um Você trabalhou com ele Que disco que foi? Olha, eu trabalhei em três discos Um cantado em inglês Onde ele homenageia Elvis Presley Pelo selo de Eldorado E dois E assim Na fase assim Mais Assim, na fase dele Assim Quando ele estava morando em São Paulo Eu gravei dois discos Pela Copacabana Sendo produzidos pelo Pelo guitarrista O Rick Ah, o Rick Exatamente Num desses eu tive a honra De gravar o único counter Que deu certo De certo no Brasil Que fez sucesso É verdade Cowboy Fora da Liga Cowboy Fora Ah, você gravou também? Nossa Primeira gravação do Alvino Eu já lembro qual foi a primeira gravação Que eu sei qual que é É um sucessado Olha, eu estreei assim No estúdio Assim Em 1972 Que eu tive a oportunidade De conhecer assim Um Um artista De De âmbito nacional Foi o Ronifon Nossa No dia assim É Estavam presentes assim O baterista Dirceu Meu mestre Sim Na percussão O Chuchu E o Arnaldo Sacomani Que era o produtor Do Ronifon O técnico era o Vinicão O Marcos Vinicius Gravando em oito canais Uma polegada E Foi a música Cavaleiro de Aruanda Que faz parte do Do folclore afro-brasileiro Nossa E eu tive assim Nossa Foi tão legal Já estreou mal Já estreou com sucesso Nacional É Assim Dentro de um sincretismo Baiano Achei lindo Porque tem tudo a ver com o tambor Que é uma coisa que eu Amo de paixão Amo de paixão E assim Eu gostaria até de falar hoje O que eu senti Esse amor incondicional Que você passou pra mim É uma coisa que eu sinto Assim Tocando Então eu acredito Que eu sinto Essa mesma energia cósmica Exatamente Assim Me exprimindo Através De tambores É Você põe na sua criatividade O Albino na banda A gente trabalha lá na banda Domingo Lá do Fausto Lá é uma tensão Televisão É Lá é É Atenção E o Albino Ele está sempre Ele está sempre Está todo mundo nervoso E ele está sempre Sereno Olha Se escondendo Atrás das portas Não podia deixar de falar Uma vez A gente foi no estúdio Né Dele E ele estava assim Atrás da porta Assim se concentrando Para fazer boa energia É porque A gente vai A gravação Engraçado É engraçado É porque dá uma É energia que você Quando você toca Você passa essa energia Mesmo que No som Você passa para o som Aquilo que você Se você está mal Você passa isso mal Para quem ouve A música É como se Mesmo gravada Se gravarem as notas Também fica simplícita A energia musical Exatamente Ou a energia sua Eu sinto assim Que as imagens internas Que eu sinto Durante aquela melodia Vão Vão para a canção E vão para aquela obra E quanto mais imagens internas Eu tiver Mais rico Mais cores Vai ter essa música Ou seja Vai levar esperança Para as pessoas Ou assim Sensualidade Conforme a música Isso eu gosto Por isso que eu gravo Bastante com o Albino Quando eu trabalho no estúdio Ele sabe que ele sente a música Não é só tocar Tocar Temos vários bateristas Ele mesmo falou Tem um baterista Muito mais novo Chegando Com gás Sem dúvida Isso é uma renovação natural Mas a experiência É uma grande dica Do Albino Que ele sempre dá É que ouça a música Para você Você tem que sempre ouvir Não é só tocar Você tem que sentir a música E passar isso Eu assim Eu Mas é assim Na realidade É uma coisa Sem o menor esforço Não se faz Workshop De amor incondicional É uma coisa A gente transpira ele Isso E um artista Um músico Quando ele passa isso Para as pessoas Isso chega e vibra Também para as pessoas Por isso existe A musicoterapia Então a sua música Faz bem para as pessoas As pessoas recebem isso Com amor E elas também se curam Isso também é uma forma De expressar amor Isso é fantástico Seria uma espécie de reiki musical? Sim Sim É que a gente fala do reiki É uma técnica mais assim Que a gente faz A sintonização própria Mas é também uma forma de amor Também cura Também trabalha Também atua E ajuda as pessoas Sim Toda forma de expressão de amor Ajuda as pessoas muito É isso que eu digo Acho que a gente toca Não, um músico toca para ele mesmo Um músico toca para ele mesmo É como você falou Dos vagabundos lá Você tem que doar Você recebe Porque a gente recebe a energia Quando você toca Você está tocando Você transcende Você vai embora Você não sabe o que está acontecendo A energia que você está recebendo E passando para o público Exatamente Se você retém ela Você não vai ter a Perde a conexão Perde a conexão Exatamente Eu sinto assim Primeiro eu preciso gostar Sim Primeiro a reação tem que ser minha Eu preciso me sensibilizar com a música Porque não adianta Às vezes Você recebe assim Uma música Ela assim Tão desprovida de arte Ah bom, isso é verdade Que a gente precisa buscar assim Você é muito elegante Música ruim Música de De calão exacerbado De ruim Não, desprovida Não, desprovida Desprovida Qualidade E aí a gente tem que Você sabe quando Eu lembro do cachorro Nessa hora Porque o cachorro O cachorro Para mim Desculpe A expressão vira lata Advenha De eu observar O amor Que o cachorro Que é um elemento Que eu acredito Segundo a minha ótica Deus colocou junto de nós Para ensinar O que é realmente O amor incondicional Você imagina só Um sujeito que apanha Depois vai lá E fica assim Devolve com beijo E com amor É verdade Só se for muito masoquista Não, não Mas olha Em qualquer situação Assim O cachorro Ele nos dá uma grande lição De amor incondicional Sem preconceito Sem culpa Sem distinção de religião Política Time de futebol Ai meu Deus Vamos mudar Eu não queria nem mudar de assunto Porque ele estava falando de cachorro E o mar tem aplicação Você sabe que você pode aplicar Em cachorro Plantas Águas Água Eu queria mostrar Como é que a Sônia aplica Nos bichinhos Tem umas fotos de uns bichinhos E depois eu queria passar Já direto Para a foto Kirlian Para mostrar Uma questão científica Ou seja Que existem Existem provas De que Existe Olha lá O cachorrinho É você aplicando Não, não Essa é uma foto Acho que a gente até tirou da internet Viu essa foto Os cachorros Os animais Adoram o reiki A gente tinha um cachorrinho em casa Que tem um problema de audição Então ele sentia muita dor E com o reiki Ele ajuda muito Então quando eu percebo Que ele está com dor Que ele vem e vai colocando A orelhinha ouvidinha Assim debaixo da mão Ele vai puxando E entrando debaixo da mão Da gente Para receber o reiki É fantástico Não, é o pit E aí tem Bom, você pode pôr na água Você pode pôr nas plantas Eu experimentei Nos medicamentos Ah, nos medicamentos Medicamentos Ele potencializa o efeito do medicamento E ajuda a eliminar Aqueles efeitos nocivos Às vezes os efeitos colaterais É fantástico Eu estava vendo A gente estava conversando Um negócio com o Albino Ele acabou de fazer um DVD Não é, Albino? Para a Roland Que é o nosso patrocinador aqui E tem uma coisa Você tem o do Albino aí Que tem justamente Ele é em Aramaico? Olha Olha Muito engraçado Eu precisava de um De fazer assim Uma demonstração De um determinado produto E esse produto É uma bateria Que também Ela tem sons De instrumentos Étnicos E aí Eu fiz uma performance E convidei um amigo meu Para fazer uma música E ele se inspirou Inspirado nisso Ele pegou um texto Do Pai Nosso em Aramaico E inseriu na música Nossa, que legal Aí Eu gostei daquilo Passamos para um aparelho Para um gravador Que tem um nome específico Da Roland Chama-se SPD-5 Que você dispara É um santa Você dispara esse texto E faz uma performance Com os instrumentos étnicos Nossa, está aí? Você está com ele aí? Omar, então pula Depois a gente fala Das fotinhas Que eu já tinha falado Para ele colocar Que eu já tinha falado Para ele colocar Que eu já tinha falado Não, mas tudo bem Amém Legenda por Sônia Ruberti 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 E a gente sentiu através da sua música Muito obrigada por esse presente Eu agradeço aos mestres que me inspiraram E que eu agradeço a ser a ponte Uma ponte maravilhosa Quem sabe juntos depois não se faz um trabalho novo Mas você não tem uma dúvida Se gera algum criativo Não tem dúvida A pessoa assim que para mim O idealizador, quem está sempre na frente para mim O caixote Ele funciona assim Numa velocidade acima da média Então ele sempre consegue Captar musicalmente E mesmo assim emocionalmente O sentir das pessoas E eu tenho a honra de trabalhar muitos anos com ele E hoje foi um presente para mim E hoje foi um presente para mim estar aqui Conhecer você, Sônia E estar aqui presente E me sinto assim Ainda ganhei um brinque assim Nossa Obrigada Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado por essa alegria Sabe que o pessoal lá do outro lado também está Bom, o Maikson Campos Ele está perguntando se essa energia Poderia ser considerada como um tratamento alternativo Na verdade a gente considera como um tratamento complementar Por quê? Porque ninguém vai parar nenhum tratamento médico Nenhum tratamento floral Ele combina com todas as técnicas Então você continua fazendo o tratamento que você está fazendo E combina com o reiki Que você vai ver os resultados maravilhosos que ele tem A gente ouve assim Os relatos dos alunos Dos ex-alunos E as pessoas que estão usando o reiki Eles comentando e falando Passando Dando esse retorno dos resultados É assim maravilhoso mesmo Por isso Acho que seria até interessante Acho que eu vou ver se eu começo a colocar Pedir para as pessoas Passarem essas experiências Para a gente catalogar Porque são experiências maravilhosas É impressionante E são diárias distintas Você tem um e-mail ou um site? É que o Liva Olha o Liva lá de Minas Gerais Ele está perguntando Onde ele pode aprender reiki Então assim De repente Sônia Quem sabe né Você não monta Isso é ideia minha Que eu estou dando aqui ao vivo Gente De repente você não monta uma palestra Assim Ou o primeiro curso Número um E vai e leva lá para Minas Gerais Ou alguma coisa assim Ou se tiver alguém em Minas Que você possa indicar Eu estou falando de Minas Estou falando do Brasil inteiro Que a gente tem Telespectador do Brasil inteiro aqui Manaus Olha um monte de gente Você não quer dar Então pelo menos Um telefone Teus telefones Um e-mail Para essa moçada Olha o meu e-mail É sonia.comezo Arroba Uol Com.com.br Comezo Com K-O-M-E-Z-O E vocês podem mandar E com imenso prazer A gente vai sim Eu já dei muitas aulas em Lins Aqui em São Paulo Campinas Já dei curso para a gente Assim De vários locais De gente De Belém Do Pará Do Chile Mas as pessoas vieram Eu nunca fui Sempre vem Olha Tem gente querendo reiki Você passa E a gente acaba As turmas vão se formando assim Mas se tiver turma Eu vou com imenso prazer As fotos que Eu queria mostrar E aqui tem um comentário Do Elvis Que falou assim Nossa Não tinha ninguém Tocando além dele Todos os sons saiam Da bateria mesmo É verdade? Exatamente Essa bateria Ela tem uma Ela promove um grande conflito Bateria acústica Eu uso isso no programa Funciona muito bem Porque a acústica E a rapidez de montagem E o espaço pequeno É uma bateria acústica Ela interfere Assim Um volume Assim A reverberação Ele gosta de enfiar a mão Ele toca Eu quando eu enfio a mão Toca e enfia a mão Saiu Não, rock'n'roll Eu tenho depois Assim Se der tempo No finalzinho Finalzinho A gente mostra Tem um vídeo dele tocando Rock'n'roll Mas a formação No começo Foi de rock'n'roll Graças a Deus Graças a Deus O meu natural Assim Pelos meus hormônios Que infam Na minha adolescência Essa energia Eu digo Rock'n'roll Eu tô fazendo o rock'n'roll Ele permanece Três, ó Três roqueiros Eu sou roqueiro Quatro Eu tinha uma banda de punk Sabe como chamava a banda dele? Vômito Você acredita nisso? Que coisa horrível Dá uma aula Eu tinha 12 anos Eu tinha 12 anos Com sacanagem Coisa horrível, né? Mas faz parte Você tem aquela vitalidade Você tem que pôr pra fora Não tem jeito Não tem E o rock'n'roll É a maneira Olha Eu acho que a grande mudança Planetária É através dessa energia De não aceitar Alguns dogmas Que vai ser promovida Pelos jovens E o rock'n'roll É uma manifestação Assim Da energia Dessa energia De mudança Acredito nisso Tanto que o meu trabalho Falava sobre essas coisas também Então presta atenção Porque os jovens Não vão aceitar Um monte Mais um monte de coisas Os coitados políticos Principalmente Coitado nada Coitado Coitado dos políticos Porque os jovens de hoje Se preparam Estão cada vez mais Aprendendo a voltar E escolher gente digna Sem generalizar Existem políticos Assim realmente Muito bons Mas a grande maioria A gente está assistindo Uns 2% Mais ou menos Mas, olha Ou um Talvez meio Vamos mostrar a questão Não só Digamos assim Do Kirlian Isso, do Kirlian Que é uma coisa mais pragmática Ou seja, já tem as provas De que esse tipo de energia existe Então vocês vão ver O dedo A aura Digamos A energia que existe Em volta do nosso dedo No início Vocês vão ver E como ela ficou Depois da aplicação de Reiki A Sônia foi aplicando o Reiki E aí Digamos Essa Não sei se isso aí É um caso Essa que a gente pegou Também Não é exatamente De um tratamento de Reiki Que eu não tenho a máquina Ah, tá Kirlian Então eu emprestei Essas fotos Na verdade Era um tratamento psicológico Para mostrar também Que não é só o Reiki Que provoca essa transformação Não querer Assim Idealizar E se achar Todo o trabalho Terapêutico Ou com Música Todo o trabalho Que provoca Uma transformação interna Nas pessoas Ele provoca a cura E essa transformação interna Você consegue ver Através da aura E como a gente não enxerga Normalmente Existe um equipamento Que acaba tirando a foto Dessa manifestação de energia E a gente vai ver Durante esse processo terapêutico Como a aura foi se modificando É interessante da gente ver E a Organização Mundial da Saúde Só para complementar Ela já aceita o Reiki Como uma terapia Já faz anos Complementar Como uma terapia complementar E aí, Omar? E tem uns filminhos também De umas auras aí Só que a gente tirou agora Eu mandei ontem Para o Omar Mas aí tem um que fala Um das auras Olha, estão aí Esse é um Isso, é só um dedo E mostra como que está Se manifestando a energia Dessa pessoa Então a gente vê Que ela está desvitalizada Porque ela quase não tem Não tem luminosidade A gente vê bastante vermelho E aí, durante esse processo A energia da pessoa está mudando Então a gente vê Que ela está se transformando E ela está se curando Dá para ver agora Olha só a diferença Então com o Reiki A gente tem também Eu tenho algumas fotos Que eu acabei Também esquecendo de trazer Achei que essa era interessante Porque tinha mais etapas A gente vê o antes e durante Então antes e durante Antes e depois De uma iniciação do Reiki A gente vê também Esse processo Eu já vi várias fotos Inclusive a minha Antes e depois Do Reiki nível 1 Então já tem essa transformação Na hora No mesmo dia Você já vê essa mudança Depois de um curso de Reiki Depois da sintonização Ela já tem essa mudança Muito grande Mas o Reiki agora Se você Mas em mãos erradas Ela pode estragar Ou não tem jeito Eu diria assim O Reiki é manifestação de amor Então sempre que você Está transmitindo amor Não tem como você Usar mal O que acontece É que sim Um Reikiano Ele acaba Potencializando Seus sentidos Então sua capacidade Até de criação A gente fala de criação De cocriação Aumenta Se essa pessoa Um dia A gente fala De repente Ela Não só um Reikiano Mas uma pessoa Com uma capacidade grande De pensamento De materialização E de poder Fazer as coisas acontecerem Ela mudar Realmente Até poderia Usar mal Mas não foi o Reiki Não sei se eu Ouvi Entender A pessoa se transformou Ela estava Indo num caminho legal Ela acabou se desenvolvendo Desenvolvendo até Algumas capacidades psíquicas E de repente Ela se desestrutura Aí ela pode provocar Um estrago maior Mas não foi o Reiki Que provocou esse estrago Porque o Reiki É energia de amor Puro E assim Eu nunca vi caso nenhum De Reikiano Provocando nenhum É porque não tem nada Que ver uma coisa Só perguntei Porque é curiosidade Que da mesma jeito Que cura Tem sempre o lado Horrível Porque quando Até a gente fala Quando um Reikiano Ele começa a aplicar o Reiki Ele fala Mas eu fico muito cansado Eu não fico legal Então eu acho assim Que ele não está aplicando o Reiki Direito É Ele deixou de ser um canal Então eu quero Perdeu a conexão Perdi a conexão Então eu vou querer Eu vou fazer um Reiki nele Eu não estou conectada com o amor Eu vou e falo assim Não, eu quero Que ele fique legal Eu quero que ele fique bem comigo Então eu estou querendo manipular A energia dele Não é mais Reiki Eu estou querendo usar a minha energia Eu me canso Então eu acabo me debilitando Então já não é a conexão do Reiki Então essa é uma dica Que a gente passa muito para os alunos Quer entender se você está bem? Se você está conectado? Terminou o Reiki? Está bem? Está descansado? Está melhor do que começou? O Reiki fluiu perfeitamente Ficou bom para ambos? Foi bom para ambos? Esse é o Reiki Então é assim O que a gente vê Que às vezes acontece Que a pessoa se identifica Com o problema do outro Fica triste E fica Não, eu tenho que ajudar Não é a gente que ajuda Nós somos canais Nós somos instrumentos Dessa energia cósmica Que vai atuar Na pessoa que está recebendo O poder de transformação É da pessoa Por isso a gente fala Ninguém cura outra pessoa É a pessoa que se cura Então ela vai se curar Na medida em que ela se permite Receber essa energia cósmica Na medida em que ela se permite Transformar interiormente Que bom, Sônia Bom, Sônia Você sabe que já está terminando Terminando E eu detesto Aqueles apresentadores Que cortam tudo Mas assim, Albino Eu queria que você deixasse Também o número de telefone Do teu estúdio O teu contato Para a moçada Entrar em contato com você Vê você ao vivo Vê se tem algum show Você sabe que eu Eu não tenho nada disso Não? Não, não Eu realmente assim Eu acredito sempre assim Num contato físico Num contato assim corporal E eu acho muito legal Assim, eu tenho um Meu e-mail é Albino8 Albinoalgarismo8 Arroba terra .com.br As pessoas que quiserem Se comunicar comigo Através do meu e-mail Eu agradeço Ok Albino8 Arroba terra.com.br Correto Sônia.comezo Arroba hotmail Arroba uol É o uol Sônia.comezo Com K e Z Arroba uol .com.br Então gente Eu queria agradecer A todos vocês De novo Afonso Gustavo Carlos Enfim Todo mundo que assistiu A Camila também Que sempre assiste O nosso programa Eu queria dar um beijo Em vocês E na próxima sexta-feira Vai ser o Dia 18 É o último Ampla visão Desse ano Um beijo E até mais Beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto